O nosso sarauato, hoje nós temos como convidada a escritora Hinaldete Pinheiro para esse nosso sarau. Ser negro não é ser somente negro, é se sentir milhões de negros, todos filhos de Oxalá. Quantos negros, olorumam quantos negros, no campo, na cidade, livres, com as asas de um anu. Com uma força guerrilheira que surgiu com ela lá, para fazer um movimento negro, somente negro, em qualquer cidade deste meu país. Os versos ao qual acabei de recitar fazem parte do hino do movimento negro. Esse movimento negro que dá força desde Solano Trindade, que criou a Frente Negra Pernambucana, e posteriormente, dando continuidade a esse formato desse movimento negro, dessa poesia, dessa literatura negra, surge a Hinaldete Pinheiro. Ela nasceu em 1946, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Veio para Recife, aos 20 anos de idade, para estudar em farmácia, pois a UFRN, ela não oferecia o curso. Formou-se em mestre em serviço social. Em 1979, com a repressão da ditadura militar, engajou-se no movimento em defesa da igualdade racial, tornando-se uma das fundadoras do movimento negro de Recife. Responsável por ações em seis comunidades quilombolas no sertão do Pernambuco, também incentivando a saúde da população negra, cobrando a implementação do programa da anemia falso-forme. Fundadora do Centro Solano Trindade, isso no ano de 1989, e do Fórum de Mulheres de Pernambuco. É importante lembrar que o movimento negro unificado, ele é a nível nacional. Ele surgiu no ano de 1978, após um ato de violência e racismo sofrido por quatro jovens negros no Clube Recate, STT. Então, em São Paulo, isso foi o que culminou e deslanchou o movimento negro no Brasil. Então, pela necessidade de prática social política, que deveria ser aprofundada, Então, o movimento negro unificado, ele virou um corpo. E aí é quando alguns componentes da época que faziam parte do Sessene, junto com a Inaldete, naquele momento era a Irene Souza, a Buda Chaz, a Denise Valadares, o Sidney Filipe, Tereza França, Jorge Moraes, o Gilson Santana, que é o Meia Noite, e Marta Nogueira, Maria Nogueira. E aí, agregando novos componentes, vem o Marco Pereira, a Thelma Chaz, a Marta Rosa, a Jandira Mendes, entre outros e outras. A Thelma Chaz foi presidente do Maracatu na São Leão Coroado. E o Gilson Santana criou o Daruê, que existe até hoje. Falar nessa literatura, nessa poesia, nesse sarau, a gente fala de uma militância, e essa militância tem uma continuidade. Então, o movimento negro tem uma importância muito grande para a literatura, porque foi o movimento negro que começou a produzir, a dar possibilidades, deram as pessoas negras contando a sua história, de onde eles estavam, de onde eles estavam produzindo o seu contexto atual, o seu contexto social. Então, isso é muito presente na literatura negra. E o movimento negro, ele deu essa contribuição. Ele impulsionou, de acordo com o seu crescimento, a nível de Brasil. E aí tem um texto, que é muito lindo, Paixão por Pernambuco pela Raça. Foi retirado da revista Continente, publicado em 29 de novembro de 2008. que a Inaudete diz assim, Dizem que paixão é o sentimento ardente, que acende todo o sistema corporal de quem vive. O coração dispara charlas sucessivas de prazer, a pele acalma, os olhos brilham, e à toa as pessoas são seguras, elegantes. Se, se apaixona por gente, bicho, lugares, comida, livros, coisas, com intensidades diferentes. Paixão, assim, emerge às projeções que alguém faz de objeto apaixonado. Foi projetando o Pernambuco aos quatro cantos redondos do mundo, que Solano Trindade declarava sua paixão pela terra natal. Tintim por tintim, com poesia. Então, tem uma fala que a filha Raquel, a Raquel Trindade, ela diz assim, Papai pesquisava, ele dizia, a gente tem que buscar na raiz e devolver isso para o povo em forma de arte. Então, a gente vê a Inaudete nessa continuidade. Ela vai, ela pesquisa, ela busca, e ela devolve para a gente em forma de arte, em forma de literatura, em forma de histórias, de novas histórias. E aí, em um dos livros da Inaudete, que é uma exímena e contadora de histórias, diz assim, Na mitologia colana existe uma aranha chamada Nassi. Ela tece a história do mundo. Quando ela sai da sua teia, ela puxa o fio e vai contando histórias. Então, Inaudete nessa sua grande trajetória de militância, são 35 anos de militância, então ela teve uma grande importância, e ela é uma grande defensora da inclusão da disciplina e história da África e cultura afro-pernambucana. E dá uma grande ênfase à Lei 10.639, de 2003. Ela é filiada à União Brasileira dos Escritores, a UBE. É uma autora de livros e publicações com ênfase da riqueza da cultura negra do nosso Estado, alguns especialmente para crianças. Os livros são cinco cantigas para se contar, que foi em 1989, Pai Adão Eranagô, foi editado pelo Centro de Cultura Bispreire, Racismo e Antirracismo na Literatura e Infanto Juvenil, em 2001, pela Etnia Produção Editorial, A Calunga e o Maracatu, em 2007, editado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, e Baobados e Pojuca, em 2008, pelas edições Bagaços. São exemplos de sua preocupação com a educação na cultura brasileira. É detetora do título de cidadã recifense e também recebeu a medalha Leão do Norte, classe ouro, os rumbidos palmares. Segundo Graça Grauna, que escreveu no prefácio do livro Racismo e Antirracismo na Literatura e Contigênio, Mergulhar nas múltiplas vozes da África, Aprender a solidariedade ativa, Inspirada no poeta Solano Trindade, Reafirmando o encontro Brasil-África. Vai muito de encontro, não é? É convergente com o que diz a filha Raquel, né? A filha de Solano Trindade. Em 18 de junho de 2015, houve o lançamento da Biblioteca Inaldez Pinheiro. Foi um projeto, ideias criativas pela Fundação Palmares. Essa biblioteca funciona online, mas ela é dentro do espaço da Inaldez, dentro da casa da Inaldez. E aí tem essa poesia belíssima, que foi tirada do jornal Megritude, ano 2, número 4, que era um dos jornais do MNU, o Megritude, no ano de 1987. E o movimento negro organizava algumas viagens, passeios para a Serra da Barriga, para ter essa sensação de conhecer o local, de conhecer a história das pessoas que ali estavam. Subi a Serra da Barriga com devoção, ciente que pisava a terra da libertação. Cada que não bola por mim, era reverenciado, que resistiu a tudo para não ser escravo. Subindo a Serra da Barriga, eu sofria, porque destruíram uma linda utopia, a utopia de uma nação justa e livre, que o povo por ela luta e vive. Nossa utopia não é só imaginação, é a luta diária pela nossa libertação. E aí a gente deve ir presente essa vivência, de onde você fala, de onde você está, o que você projeta. A Inaldete Pinheiro, depois da Ruth Guimarães, que faleceu há 93 anos, com mais de 40 livros publicados, tende a ser a segunda escritura negra a publicar literatura para crianças no Brasil. Essa citação foi retirada do texto da Cidinha, do portal Guilherme 10. E assim, existem muitos outros livros, a Inaldete, acredito que em 2012, ela lançou uma coleção, uma coletora de cinco livros, e muitos artigos da Inaldete, escritos e publicados, na internet fazendo uma música rápida, você consegue acessar inúmeros textos delas, você pode ter acesso, e também acessar a biblioteca Inaldete. Tem uma poesia que o Lepe fez para a Inaldete no livro Caxinguele, que chama Manadete. Que trazes nessa elevação entre o público e as tentas? Diz-me, o que altera a tua geografia? Tua barriga me lembra a serra dos macacos, como apelidaram os brancos, onde na praça o direito das crianças era pleno. Hoje, Manadete, pareces a serra encaminhada pelo Recife, transportando mais um neto de zumbi que dança e canta ao som dos atabates e ouve solano desde já num axé da Oxum e lá vai e lá vem Manadete trazendo a serra aos nossos pés. Faz escala do teu corpo frente a nós, não mais a serra, onde jaz o corpo por ser vida. Mas esta serra sangue, água, carne e amor, que seja mais uma dignidade que lambola, em nome de Olorum, axé, sangue real. a presença da Dainaldete, ela fortalece o movimento negro a cada dia, ela fortalece a nossa literatura. Então, ter essa sistematização, a gente fala de um sarauato, a gente fala de literatura negra, a gente fala de literatura pernambucana, e se a literatura, ela é a arte da palavra, então nós, enquanto negros, vamos produzir a nossa literatura colocando a nossa palavra. A gente vai trazer o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente também pode escrever poesias com rimas internas, externas, com assonanças, com aliterações e com muitas metáforas, mas vamos falar da gente. E vamos contar a nossa história a partir de nós, de nossas histórias, de nossos origens, do nosso dia a dia. E eu escrevi para a Dainaldete essa poesia, que está bem recente. Dainaldete, o ases negros, que migram para estudar, em movimento assim é bonificado, pleno de busca, de respeito. Direitos, Igualdade e o essencial, Humanização. Fortalecendo quilombos, contando histórias, recontando trajetórias, essa guardiã da memória, que cria teias como aranha, tecendo conhecimento, inquieta, inquieta-se, do baobá que é seu coração, seu chão. Assim guarda todo o continente africano, como esse ano, que renova suas águas e deságua, deságua, deságua. Inaldete guerreira, combatente, caneta e papel são suas armas. Seu quartel é a biblioteca, com todos os acelos bélicos e benéficos em prol do respeito, levando as crianças do Brasil um novo mundo, um sem racismo, com oportunidades iguais. E dentro dessa poesia, eu trago uma outra poesia, como a diatóxica. Inaldete inteligente, negra, alegre, livre, destendida, estudiosa, teimosa e engajada. E nos inquietemos cada dia mais por essa militância da Inaldete de 35 anos, em prol do povo negro, pernambucano, em prol da literatura, em prol de levar as crianças negras outras perspectivas, outros olhares. O nosso sarau de hoje fica por aqui. Então, entra lá no canal, curtam, comentem. E muito obrigada por mais esse sarau. Um abraço e um bom dia.